Salve, salve, salve! Estamos aqui na cidade de Chiquichique, aqui quase em frente ao Colégio Municipal Senhor do Bonfim. Aqui eu quero agradecer desde já a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Rafael Raio, pessoal! Estamos aqui na Avenida JJ Seabra, aqui na cidade de Chiquichique, meu patrão! Eita! Aqui a gente tem que ter um certo cuidado, né? Aqui para não ser atropelado, né? E aqui tem um semáforo, viu? Nessa rua aqui, porque tem um semáforo. Mas vocês têm que tomar muito cuidado, né? Avenida JJ Seabra, aqui no centro da cidade de Chiquichique, aqui no centrão. Aqui é o coração da cidade de Chiquichique, a Avenida JJ Seabra. E aqui é Rafael Raio, meu patrão! E o sol está esquentando, né? Estamos aqui quase em frente ao condomínio, né? Ali tem uma autoescola ali, né? Uma autoescola Chiquichique. Tem a exclusiva ali. E aqui a gente está em frente do melhor colégio da cidade, colégio municipal Senhor do Bonfim, né? O 7 de setembro está chegando aí, meu patrão. O 7 de setembro está se aproximando, né? O 7 de setembro aqui em Chiquichique é bem comemorado, né? E eu estou fazendo essas publicações aqui para que vocês se sentem bem, né? Aqui diretamente de Chiquichique. Ô, meu jovem, beleza? Tudo na paz? É isso aí. Um abraço a todos os meus seguidores das redes sociais. Alô, Juliano, né? Juliano passando ali. Aqui em frente ao colégio municipal Senhor do Bonfim, meu patrão. Mostrando ali a pracinha ali, bem organizada aquela praça, né? E aqui a gente está mostrando de primeira, né? Ô, meu jovem mototaxista, né? Então, desde já, agradecer vocês de coração, viu? Vocês têm uma recordação do colégio municipal Senhor do Bonfim. Está tendo alguma coisa ali, mas a gente vai descer mais um pouquinho aqui. Aí o pessoal pergunta, ah, e por que você mostra muita avenida? Pessoal, o principal aqui é a avenida. Não tem como a gente não parar as publicações. Ah, e por que você só está mais fazendo vídeo da avenida? Porque o pessoal quer ver a cidade de Chiquichique, não quer? E aqui é a parte mais principal da nossa cidade, né? Aí a gente pega, faz os vídeos aqui, porque aqui é a parte mais principal. Aqui é o positivo, hein? Então, os pessoal desse raio faz essa divulgação aí da avenida JJ Seabra. E aí a gente fazendo, né, pessoal? Não tem como nós fazer outras publicações, né? O pessoal diz assim, ah, por que vocês fazem o vídeo só da avenida JJ Seabra? Não, porque aqui é o principal ponto positivo da cidade de Chiquichique, a avenida JJ Seabra, né? Aqui, onde está as grandes recordações da cidade, é a avenida JJ Seabra. Agora você me pergunta por quê? Aqui, por causa do carnaval, por causa da fé da cidade, né? Aí a gente, como é que diz? A gente pega e mostra. E ali está a escola reunida, César Zama, e aqui o semáforo, né, pessoal? O semáforo é a cidade de primeiro mundo, o rapaz ali gentil, né? O boné da mulher ali voou, ele foi lá, pegou e devolveu ela. E aqui, a gente, mostrando tudo da nossa cidade de Chiquichique, né? Aqui, a gente mostra de primeira. Aqui tem um trânsito, os motoqueiros ali parados, né? Ali os semáforos, os motoristas ali, os taquicistas ali parados. É, cidade de primeiro mundo é assim, ó. É, tem semáforo, né? Chiquichique é a cidade de primeiro mundo. Não é toda cidade que tem semáforo não, viu, pessoal? Né? Não é só Irecê. Antes da Irecê tinha semáforo. Agora, hoje, é Chiquichique que tem semáforo. Deu o sinal verde ali, os pessoal já vai passar. Tá vendo aí? Sinal verde, pessoal, né? O pessoal passando. E aqui é Chiquichique, meu patrão. Estamos aqui no cruzamento da Rua Rosa Barauna. E no cruzamento da Rua Vigilo Berta. Aqui na cidade de Chiquichique, né? Aqui o trânsito está assim, calmo. Nenhum acidente. Todo mundo bem, graças a Deus. Todo mundo com saúde. É o que importa é isso, né? Na nossa cidade é isso. Então, a gente... Estamos aqui no semáforo. Mostrando o semáforo aqui pra vocês verem, né? É cidade de primeiro mundo. É assim, né? Nossa Chiquichique. Desde já, agradeço a todos vocês de coração que estão curtindo meu canal de YouTube. Rafael Meira de Oliveira Raio. É aqui a cidade de Chiquichique, Bahia. É aqui... Oi, meu jovem. Me falaram que aqui é o Oeste da Bahia. E eu só sei dizer uma coisa. Que aqui é Chiquichique. É o sinal vermelho negociou ali. O rapaz da limpeza passando aqui. Os guarim, né, meu amigo? Como vai você? Tudo bem? Como tá a força aí? Tudo bem. Trabalhando muito, né? É isso aí. Um abraço. Tudo de bom pra você. Então, são pessoas trabalhadoras, né? Que limpam a nossa cidade, né? Aí a gente tem que colaborar, né, pessoal? Não jogar papel no chão. Não jogar aquela sacolinha pássica. Porque esses caras aí da limpeza é guerreiro, né? A gente fica limpando a cidade toda, né? Tirando aquele papel, tirando aquele... Aquele lixo que a pessoa joga no chão. Então, a cidade limpa é uma cidade bonita. Então, estive mostrando o Rio São Francisco. Estive mostrando o Rio São Francisco, mas também... Eu estive mostrando também, né, a zona rural. A zona rural, estive mostrando o Rio São Francisco. Bastante vídeo do Rio São Francisco. Aí eu pergunto assim, um colega meu. Moço, por que você só faz vídeo do São Francisco, do Rio São Francisco? Porque ele diz que gosta de fazer. Já eu não. Faço do Rio, faço dos bairros da cidade. E faço da zona rural. E aqui tem a Lachonete Alves. Tem uma Lachonete Alves aqui. Próximo ao Colégio Municipal do Senhor do Bonfim. Em frente à Escola Reunida César Zama. Alô, minha amiga Rosa. Alô, Rosa. Um abraço. Tudo de bom pra você? Tudo de bom ali. Tudo de bom. Ali é Rosa, né? Outra da Rede Sociais, né? Nossa amiga da Rede Sociais. E aqui mostrando a Avenida JJ Seabra. Rosa parece que não está me conhecendo, não. Está desconhecendo, né? É outra amiga da Rede Sociais, né? Então, quer me mandar um alô pra Rogério Senna, que é o Senna Família, Delirio, Viva e Asmin. A todos vocês, né? Que estão curtindo as minhas publicações. Aí, pessoal, eu digo assim. Raio, mais uma vez. Por que você faz bastante vídeo da Avenida JJ Seabra? Chique-chique é aqui, pessoal. Chique-chique é a Avenida JJ Seabra. Aí, um dia você vai me entender quando você... Na sua infância, você pergunta seu pai, sua mãe. Você esquece de Chique-chique, mora em outra cidade, ou mora em Chique-chique. Que sentido a Avenida JJ Seabra tem hoje, né? A Avenida JJ Seabra, uns tempos atrás, era só calçamento, né? Aqueles calçamentão. Hoje está asfaltada. Aqui, essa Avenida está bonita com asfalto. Então, aqui vocês olharam os carnavals, olharam alguns eventos, olharam a festa da cidade, olharam, vieram para o colégio municipal Senhor do Bofim. Você passava para ir para o estado do Toro Elso Bessa, né? E hoje tem Rio Negro e Boêmia. Parece que é isso, né? Não vão. Parece que foi Dér, né? Dér falou que talvez hoje era Rio Negro e Boêmia. Então, talvez eu vou fazer um flash do jogo, né? Eu vou fazer alguns vídeos do jogo, se tiver como eu fazer, eu vou fazer, né? Então, aqui é a Avenida JJ Seabra, o coração da cidade de Chique-chique. Aqui estamos na escola municipal Senhor do Bofim. E aqui eu vou encerrando as minhas publicações em frente ao colégio municipal Senhor do Bofim. Fac consolidation... Nós... Nós... Isso! Nós... Nós...